Olá! Há 70 anos foi assinada a Carta das Nações Unidas que formou a organização em São Francisco. A comunidade diplomática celebra e a Rádio ONU vai cobrir os eventos. E o secretário-geral das Nações Unidas pediu ao Burundi que ponder o adiamento das eleições. Na segunda-feira, o país realiza as legislativas e tem agendado as presidenciais para meados de julho. E o Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal vêm mencionados num relatório que destaca o uso de drogas ilícitas. Em todo o mundo foram registrados 246 milhões de usuários em 2013. Acompanhe estes e outros temas na nossa página e também no Twitter, arroba Rádio ONU.